Olha só essa dica! Descubra os benefícios da Fritadeira Elétrica Airfrier 12 litros Oven A com 12L B-Mondial. A solução perfeita para quem busca praticidade e alimentação saudável. Com capacidade de 12 litros, você pode preparar refeições completas de forma rápida, sem óleo e com muito mais sabor. Sua tecnologia avançada garante alimentos crocantes por fora e macios por dentro, preservando os nutrientes e reduzindo o consumo de gordura. Ideal para famílias grandes, essa Airfrier ainda conta com um design moderno e fácil de limpar. Aproveite a promoção exclusiva do nosso canal Loja Prosper, com compra pelo link abaixo. Não perca essa oportunidade de transformar sua cozinha. Acesse agora o link e faça sua compra. Divulgue para com seus amigos e amigas e siga nosso canal para receber mais novidades. Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau.